Aplausos Vai, vamos começar. Essa música é minha e eu que dou bem de falando, sei lá. Aplausos 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 Toda palavra Que todo tempo é fiar Pelo silêncio Sabe encontrar o seu lugar Pelo silêncio Sabe encontrar o seu lugar Que todo tempo é fiar Pelo silêncio Pelo silêncio Sabe encontrar o seu lugar Pelo silêncio 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 Pelo silêncio